Seja bem-vindo para mais um vídeo Tudo Beleza e Fica Paz, canal do Dima mais de Monstro com o vídeo Flow TDB, Batalha da Atlântica Dudu vs Kandivik, segunda fase Beleza? Então já vamos para o vídeo Só Talebit, esse é o NB, tudo te acaba, não acabou É que certamente, mano, eu venho pra fazer show É que Kandivik rimando na base é tipo slow Oceano para Dudu, que não é só ele que tem flow, flow, flow Vai pra casa, você da liga do mano Vou chegando, improvisando, certo que vou te bater E nessa base que é certo que eu vou intercalando E no plano contra você Tô no batalha de cem cem, voltei para o bem, bem Flow bom, é difícil flow, todo mundo tem, tem Ahn, eu me sinto yudan, tem Ensinando para esses moleque que é bem mais além da sensei Você é muito fraco, eu sou sensei Tipo OG, calma que essa aqui eu te curei Eu sou root boy, niga, cê não aguenta na briga Depois que eu aprendi um bal, cê acabou pra tua vida Não acabei com a vida, mano, eu fui chegando os pés Você é bem, 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 diverso, não manda dez Mas para filho, você falou até que faz Mas um verso que é bom pra mostrar que é eficaz Não que eu seja bem, bem, sou bombom Meus freestyle é tão bom que cê achou que era um som, som Ahn, mas cê é muito ruim, chato e cloude Pois depois eu me sinto além de seu soundcloud É só que você é bem, bem, mas é tantã Rimando desse jeito, tá tipo bambam, vergonha É certo que cê passa, na verdade Vou mostrando meu freestyle junto com a sagacidade Não sou bambam, não sou bambam, sou filho de bamba Andando pela corda que você não anda Então discorda, cê é mó cuzão Me sinto sorriso maroto quebrando a merda de um violão É só que você é bambam, tem, faço assim Você é bambam com as suas músicas para ti Tipo baitins, essa que é a diferença Tristyle vou ecoando até a criança Não faço música para pessoas, nem para classes Para as músicas, para os ouvidos que têm sentimentos Principalmente os da minha pele E o que viveram, o que eu vi, os que apenas não passaram isso em momentos Barulho pro primeiro hold! Quem acha que deu Dudu, barulho e mão pra cima! Quem acha que deu Kandewik, barulho e mão pra cima! 1 a 0 Rapazeira que tá aqui, vamo passar, vai Vai, boa Vem! 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 Filho é um moço que tá de volta Eu ando em meio perdido Na selva de mim mesmo Tudo esse tempo não foi perdido Pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo Filho, isso aqui é bem mais rima Mas que os cristalhos eu fazia isso antigamente Hoje em dia, eu não sei o que se passa Só rima o que passa na minha mente Não embaça, não passa na minha frente Se não atropelo, pela que tenta arrimar Hã! Muito tempo que cê não foi diferente Mas eu voltei pra diferenciar Os MC que são para os que não são Ou os que nunca foram ou os que tentaram ser Pois a vida é uma só E quando ela acopla, eu sei os que não são de venta de sopão E essa vida só que você tem o tiro Você tá ligado nessa base e te falo assim É que você falou que vai atropelar os pelas Sem aspiração que é boa virando um Zé Carrim Hã! É diferença, você sabe o jogador Nessa base eu vim para te oprimir É que você sabe que infelizmente quando a base é trap Hã! E demorou! Façamos assim, Dudu Tipo Dudu Bala Dudu Na sua cara você sabe quem você vai tomar Infelizmente cê tá ligado Mano, se esse cara não foca, mas você vai pombar E... Nessa base você sabe Mano, certamente vim para te falar Hã! É que eu tô fundo, cê tá ligado? Cê vamos lá tipo pombar Cê tá ligado, cê tá ligado Mano, isso que me irrita É muito tipo, tipo, tipo Eu sou tipo eu Tipo que se for da Usa me seguir referência a sua cita Hã! O freestyle não excita Não tem vida Não tem nada disso Hã! Mas cê mano não estressa Fala que atropelo Na Fórmula 1 não excita Meu Deus! Seu flow tem muito suporte O seu freestyle não suscita Não me excita Não tem nada Caraca Meu Deus do céu Misericórdia Cê tá ligado Infelizmente moleque cê tá ligado nessa base Cê tá meio ceguelinha É que você fala que meu flow tem muito importe Quando você começou me fala pra mim se você não tinha Não! Você tá na sua perfeita falando pros caras Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu Não! Dudu não tinha Não! Não, não, não! Não! Não senhor Já vimos os vídeos do Dudu Piquititico É a mesma coisa de hoje em dia Dudu quase não usava Nunca foi adepto do suco do suporte Nunca foi meu menino Infelizmente você sabe mano Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí Dudu Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo Por isso que eu sempre repito tempo toda hora Hein! Eu sei quando começa difícil mas mesmo Onde quem deve que cê começou? Bora! Não! Não! Por isso mesmo eu não admito falha Hein! Isso aqui é muito triste É tipo um babeiro que tem muitos anos É a porta de navalha Hein! Demorou mano Você tá ligado que certamente Esse é um recomeço Toda vez que você para de batalha Você volta você fica para trás E é um novo recomeço Você sabe que isso é verdade Mano tá ligado É tipo vivida É que se você parou Talvez não seja porque você queira isso E porque você foi obrigado pela vida Eu também fui obrigado pela vida Os trampos cobraram e a campa também Mas eu sou jogador camisa 10 É que eu esqueci de como se chuta também Nego eu sei voltar em campo e brilhar Tipo o Ronaldo mesmo gordinho Ainda passa o gol Eu sei o caminho da bola mano E é por isso que quando eu pego ela Eu vou sozinho É você vai sozinho Mas eu sou um jogador Que só olhar o jogo Você tá ligado mano Eu certamente vou jogando Para a frente e para trás Eu para o povo Dentro de campo fazendo a jogada Vou especificando mano Só tem só Você sabe que Infelizmente Isso não é o pior Ae mano Barulho para o segundo round Ooooo Quem acha que deu Kandevik Barulho e mão pra cima 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 MC Dudu Ooooo Dudu próxima fase 2 a 0 Dudu 8 a 0 Dudu foi falar Que o cara trava Que o cara tem suporte O cara travou tudo O cara foi É porque Véi Quando você não tem Não tem Tipo assim Se fosse o round Ou se fosse todo Todos os 3 Tipo assim Desenrola o assunto Futebol Dudu desenrolava Dudu desenrolava Que sobrava O menino até começou Do meio de campo Joga pra frente Joga pra trás E agora joga a bola pra onde Que não tem pra onde mais Ele acabou Consumiu o que O que ele tinha de ter Ninguém sabe se ele tava voltando aí Que nem ele falou Nervoso Não sabemos Mas não tem Não tem como Dudu Não tem Se vocês gostaram mano Deixa bastante like aí beleza Se inscreve no canal Que é muito importante Tamo junto Não tem noites Não tem noites Tchau